Oi, foférrimos! Oi, foférrimas! Como vocês sabem, eu lancei uma conexão com o Kishu by Jalparone que já está disponível inclusive já estou usando um look Gostou, Jess? Gostaram? Deixem aqui no comentário Eu amei a roupa Tá linda, maravilhosa Bom, então eu trouxe hoje aqui um presente muito especial pra uma pessoa muito especial que eu te amo também Será que eu vou gostar do presente? Tenho certeza que eu vou amar, tá tão lindo Então vai, Jess, abre o óculos, eu quero ver essa reação Ah, inclusive, ó Essa mochila já está disponível Gostou? Demais, ela é espaçosa Sim, muito! Tem o bolso da frente, o bolso de trás Gente, meninas, é perfeito Cheio de beijinhos Já está tudo disponível lá no site da Kishu É só você entrar aqui na descrição do vídeo que vai estar lá no like O link O link O like Mas você deixa o like também Ah, é verdade Já deixa tudo no vídeo pra ver a reação da Jess E vem cá, você já sabe qual é o teu look favorito de todos? Ai, eu amo todos, Jess Acho que depois tu podia mostrar também pro pessoal, né? Fazer com todos os looks Ai, é verdade Se escolher qual é o favorito Pra cada ocasião É verdade, Jess, arrasou Partiu, vamos fazer esse vídeo Partiu, tô nervosa Vai! Então, começando com esse detalhe, né? É Kukishu by Gi Alparoi Gostou da caixa? É muito chica, né? É muito chica, muito chica Então vai, vai Tô nervosa O que será que vem? Tchan, tchan, tchan A caixa! Uh! Eu amo Kukishu Isso Que linda! Que linda, Gi! Ai, que lindo esse look É muito tua cara É muito tua cara Sério, muito delicada Igual você, amei Que lindo Todos os looks Têm um desenho Ou seja Essa mãozinha Um beijo Escrito beijinho Uma boquinha Um beijinho Exatamente Tem sempre algo E sempre nesse tom, né? Vermelho e branco É, verdade Que lindo Ai, amei muito essa cara Gi, parabéns Eu tenho certeza que tá tudo muito ruim Ai, tô nervosa Você quer um look? Sim, euzinha E eu escrevi um look Que eu amo muito Muito, muito mesmo Gente, olha o detalhe desse papel Ó, tem a mãozinha que eu contei Ai, meu, Gi Meu coração vai explodir de amor Que lindo Não, sério Isso aqui é pra guardar tudo, né? Eu vou guardar tudo até o... O papel O papelzinho Vou mesmo Solou o papel Vai, Gi Qual será o look que veio? Vai Que fogo? Quero que veio? Me assustaram? Quero queTu? Que que tripuda? Não fala comigo, não me chama pra gravar e só dá presente pra Jessi. Certíssima você, velha irmã. Prioridade. Você tá gravando em pé? Você não sabe fazer vídeo pro YouTube, não? Agora acertaram. Não acredito que vocês estão gravando em pé. Você viu? A gente chamou você pra nos ajudar. Você não ouviu. Caramba, gente. Elas estavam gravando vídeo pro YouTube com a câmera em pé. Calma que eu cheguei pra salvar vocês, tá, pessoal de casa? Eu só não vi no YouTube ainda. Ela é nova, né? Ela como criou pra lá. Olha que eu ganhei. É, então. Eu ganhei. Não, isso é um absurdo. Você ganha a coleção da Gi e não ganha nada. Ah, deixa eu falar um recado, ó. Sai daí vocês dois que é meu momento de brilhar. Atenção, mamães e papais. Essa coleção aqui da Gi, ó. Me dá esse chapéu aqui. Me dá essa bolsa. Me dá essa roupa aí. Tira a roupa, vai. Me dá tudo aqui. Tudo isso aqui existe de verdade, tá bom, mamães e papais que estão assistindo a gente? E qual é o site? É o site da Cuquixo, né? Isso, isso. No site da Cuquixo, todos esses produtos existem de verdade. Vocês encontram lá essa coleção que é assinada pela Gi. Ó. E tem o amor. Olha aqui o dedinho aqui, ó. Fazendo o amor aqui, ó. Acho que já pode ir embora, né, Gi? Acabou. Tem o amor. O amor. Mostramos tudo, valeu. A coleção tá muito linda. Então mamães e papais é só entrar lá no site, no Instagram da Cuquixo e olhar tudo que tem. Porque olha só, vou mostrar pra vocês uma outra coisa. Aqui dentro tem uma passagem secreta. Com outras coisas aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Um monte de coisa. Tá, olha só. Vai embora então, já que eu não fui chamado pra esse vídeo. Ai, não. Um beijo pra todos vocês. Vai ficar com uma hora de vídeo, pelo visto. Não, de jeito nenhum, não joguem o meu totó e a minha pista de boliche. Ouviram? Ouvimos. Ouviram, né? Ouvimos. Pessoal de casa, não deixem elas jogarem o meu totó e a minha pista de boliche. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa prova de roupa pra vocês. Obrigada. Ah, tem mais um e esse aqui é um. Ah, não. Esse é meu. Esse é meu. Entra no site da Cuquiche e compra. Porque na pré-vê eu não ganho. É verdade. Ui. Não, 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 não. Eu não vi ainda. No lado do carro. Eu já vi o teu nome. Toma, então. Se você comprar qualquer coisa lá no site da Cuquiche, você ganha esse bucket. Mas tem que comprar na pré-vê, tá? Pra ganhar. Bom, o Lucas abriu tudo aqui. Vamos arrumar direitinho. Eu quero ver se ficou. Mas enfim, vamos deixar o look primeiro. Vamos deixar o look. Tem a saia. Que linda. Cheia de beijinhos. Beijinhos. E tem a blusa. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, eu amei. Gente, é o look mais lindo do mundo. Obrigada, meu amor, eu amei. Ó, no dia que eu lançar esse vídeo, a Jessie vai ter que vestir essa roupa e eu também. A gente vai postar uma foto lá no meu Insta. Boa. Vamos. Então, já corre o olho no meu Insta. Você tem uma igualzinha? Tenho. Tem esse meu tamanho. Ai, gente, vai ficar igual, Jessie. Ai, mas eu quero usar agora. É a verdade. Não, eu amei. Eu amei. Agora eu quero todos. E aí? Vou agora sair desse vídeo e entrar no site da Kukisha. Não, não quero esse vídeo dele. Eu vou entrar no site da Kukisha e vou ter o prazer de comprar a coleção inteira sua. Inteira. Você vai ganhar 45 mil, baby. Não, não tem problema. Eu vou usar cada dia da semana no Zoom. Vou botar a etiqueta segunda, terça, entendeu? Vou comprar tudo, Jessie. Tá lindo. Parabéns. Você merece muito. Eu comentei. Obrigada. Viu, gente? Não sou tão bonita assim. Ó, como Lucas disse, o link do site da Kukisha já tá na descrição. Mamãe de papais. Exatamente. Olha, vocês não podem perder essa coleção maravilhosa. Mas vem cá, o que era a passagem secreta que tinha? Então, era uma surpresa. Pra ver se a Jessie ia ver a passagem secreta, mas o Lucas já sabia, né? Mas enfim. Tem esse bucket maravilhoso lindo. Basta o Jessie, gostou? Como é que você fala? Chiquérrimo. Chiquérrimo. Maravilhé. Tem o quê? Abandona. Abandona. Abandona, gente. Que é um lenço. Dá pra você usar. Tu sabe arrumar? Depois você me ensina. Não. Tá, a gente aprende o tutorial. Gente, a minha mãe que amarra em mim, né? Sério? Sim, vai ficar muito lindo. Que lindo. Aqui, Ana, a foto eu tô usando. Aqui, peraí. Ah, você vai ter um copy, Tio. É verdade. Bem pensado. Cadê a foto, gente? Stylish, né? Jessie, stylish. Ah, sabe o que eu fiz agora de trás? Eu posso. Não, mas a foto é linda. Isso aí. Aqui, ó. Ai, que linda. Eu tô usando assim, ó. Ai, Gi, tá tão linda. 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 Aí tem. Tô me sentindo muito especial. É a própria, a própria Giovanna Aparone. Aqui, ó. Tem como você usar aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar. Estilo e detalhes. E tem como agarrar no cabelo também. É? Como você quiser, né? E também tem máscaras, ó. Tem máscara de brilho. Tem máscara de beijinhas. Que linda. E tem a máscara da estapa da coleção. Uma salva de palmas pra essa criança. Ai, gente. Eu queria ser adolescente. Adulta. Brincadeira. Adulta não, porque ele é meu bebê aqui. Olha aqui, olha aqui. Não, sério. Olha aqui a casa. Não, 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 não. Estilo. Não, 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 não. Tá linda, Gi, tá linda. Ai, Jessi. Muito linda, amei. Muito linda, amei. Muito delicada. Você gostou, gente. Amo. Parabéns. Amo, mundo. Parabéns, parabéns. Agora eu tenho que pegar o meu telefone. O quê? Agora eu tenho que comprar o resto. Tem quantos looks? Você sabe de cor? E eu acho que tem o quê? Uns 10? 9? Por aí. E tem os biquinis, né? Ah, não. Ai, verdade. Ah, não. Tá tudo em vendas, gente. Você pode comprar o que você quiser. Tudo que a gente mostrou aqui está... A mochila também, tudo? Sim, tudo, tudinho. Gente, é um look completo, né? E agora eu quero quebrar as regras. Lucas Neto disse pra gente não jogar totó nem boliche. É, ele falou que a gente não pode jogar, mas ele não falou quando que a gente não pode jogar. Amanhã, depois de manhã. E eu estou afim. Vamos jogar totó? Vamos jogar totó. Vamos jogar totó. Então vamos fazer uma coisa. Pera aí. A gente vai jogar totó nesse vídeo. E se vocês comentarem muito... Mas eu sou péssima e tô totó. Tá sorrindo. Amor, eu não sei nem colocar a bolinha dentro do jogo. Não sei nem como jogar, na verdade. E se vocês comentarem muito, deixarem muitos likes, a gente vai fazer um vídeo jogando boliche. Usando os looks da coleção da Gi. Ou disgusting! Agora que o Lucas não veja esse vídeo. Vamos botar a não fazer muito barulho, né? Esse negócio é muito barulhento é? Cadê a bolinha? Tá aqui dentro! Gente, eu não sei jogar isso. Mas eu tomo quanto eu tô fazendo aqui. Então ó, já vou com planucar com duas bolinhas. o que? isso é difícil você joga uma daí e eu joga uma daqui se o Gabriel quer a Jessie fizer gol no azul, ela ganhou se ela fizer um gol da Jessie, ela ganhou vai gol eu não consigo eu não consigo eu não consigo foi quietinho gente, agora a gente tem que comentar bastante comentem muito assim ó Hashtag de Di e Jessie façam partidas no boliche e deixe muito jovem também porque se eu não estiver lá a gente não vai fazer jogar no boliche e ai a gente tem que tentar convencer o Lucas pra jogar boliche com a gente busão pro bucket acabei nele isso, exatamente então é isso espero que vocês tenham gostado do budget gostou de todo o kit que eu te falei um beijinho muito obrigada então vamos finalizar a TV juntas um, dois, três e... beijinhos Mua!